Fala aí rapaziada, ó, se liga. No vídeo de hoje a gente vai fazer um formato diferente de conteúdo, que no caso é uma espécie de react. A gente vai conferir 50 pontos que o Rainbow Six Siege mudou desde 2015 até hoje, 2023. E como isso pode provar que o Rainbow Six Siege 2 tá a caminho. A ideia parece meio maluca, mas vai fazer sentido, bora pro vídeo. Tá rolando mais um sorteio de subs lá na Twitch. Dia 28 de novembro, um dos subs poderá levar 16 mil créditos R6 pra casa e renovar o guarda-roupa de skins por completo. Bora comemorar a chegada dessa nova temporada e desse mapa novo. E pra você participar, basta você se inscrever no canal da Twitch e torcer. Os links vão estar aqui na descrição, viu? Boa sorte. 50 pontos que o Rainbow Six Siege mudou. Cara, são 8 anos de conteúdo. Vamos só ver o que que tão preparando pra gente. Lembrando que o vídeo original vai tá aqui nesse cardzinho aqui em cima, então dá uma conferida lá depois, que é sobre isso. Primeira coisa, T-Hunt Bomber, né? Quem lembra, essa daqui é Olden, o famoso Bomberman do modo terrorista, que foi removido porque não fazia muito sentido existir na casa terrorista, porque aquilo não replicava uma situação de partida real, tá ligado? Era muito bizarro, era muito bizarro. Você viu o bicho vindo, velho? Mira na cabeça, senão... Já era. Era complicado, era complicado. Eles iam andando de boa quando ele ficava vermelho, meu amigo. Prepara, que o negócio é doideira. Isso daqui define o balanceamento do Siege mais do que tudo. A Cog na MP7 do Bandit, Blackbeard com um escudo que tancava 800 pontos de dano. Cara, olha isso. Dois pentes da MP7 não quebrou, velho. Sniper 90... É. Antigamente as dozes, elas eram muito quebradas, cara. Olha isso. Que doideira. Isso, claro, a gente tá falando do primeiro ano de conteúdo, tá? Isso daqui não é nada que ficou até, tipo, quatro anos de jogo, não. Isso daqui foi bem no começo. E corta, o cara ainda tá lá, tentando quebrar. Era muito bizarro. Pô, eu lembro que nessa época de 2016, eu vi a vídeo do Hayashi dele, tipo, levando 30 tiros no escudo e não quebrando, cara. Era medonho. Flash do Blitz? Ah, verdade. Antigamente ele não tinha cooldown, mano. Ele podia sair spamando a parada, tá ligado? Na época que o Blitz ainda abria a guarda pra correr. Nessa época eu lembro que o Blitz, ele era bem inútil. Era bem difícil você fazer o Blitz dar certo. A forma como a pistola funciona, né, velho? Era muito diferente. E o cara tá lá. Conseguiu agora. Pistola da caveira. Cara, 99 de dano. Era muito quebrado, velho. Literalmente dois tiros, velho. Olha isso. Não importava a blindagem do Operador, velho. Que doideira. Olha isso, velho. Era muito forte. Era muito forte. Isso, claro, a gente tá falando de um jogo que tem a mecânica de one shot e one headshot. Então, tipo, um tiro na cabeça e já matou. Cara, 99 de dano é muito fora da curva. Olha isso. Olha isso. O cara só saiu expomando o tiro e deu certo, tá ligado? Bizarro, velho. Nossa. Isso é muito old. Isso daqui foi, tipo, bem 2015. 15 filmes mesmo. Pra quem não sabe, quando o Glass foi lançado, ele não tinha aquele negocinho de termal, não. De ficar amarelinho quando aparecia o adversário. Era assim que era a mira do Glass, mano. Era peladíssima. O máximo que ele tinha era zoom mesmo, tá ligado? Cara. Hoje você não vê mais a galera fazendo essa play, né, velho? De Glass marcando lá longe. Você não vê a galera usando os high ground com sniper. Tipo, mudou, né, mano? A pegada do seed, né, velho? Mudou muito, inclusive. Ah, as granadas, verdade. O Thermite, o Buck e a IQ. Tinha a granada de fragmentação. Claro, o Thermite durou uma temporada, mas tinha. Nossa. O Buck, na época aqui, ele perdeu a granada, velho. Acho que foi perto de quando a IQ também perdeu, cara. Deu um rebuliço, velho. Nossa, verdade. Essa mecânica. A mecânica do defensor arremessar de volta a granada, velho. Isso daqui era muito forte, velho. Mas até onde eu fiquei sabendo, eles tiraram isso daqui porque ninguém utilizava. Não sei até onde isso é verdade, mas, cara... What? Ah, verdade. Verdade. Antigamente, se você gastasse dois utilitários ali no SDA, mano, já era, tá ligado? Já era. Ele não tinha mais esse bagulho de cooldown e tudo mais. O Pulse com sensor terrível, velho. Terrível. A Sniper, né, em formato de 12 que ele tinha na mão, não podemos esquecer. Olha isso, velho. Era muito quebrado. Era muito quebrado. Muito quebrado. De movimentação. Vamos lá. O Rainbow Six de 2016 contra o Rainbow Six de 2021. 30 metros correndo, um segundo a mais entre esses dois, né? Claro que esse vídeo não tá 100% atualizado, né? De 2021 a 2023, mas... Pô, já dá pra ver a diferença. O Sigi era bem mais rápido. Troca de arma, inclinar, correr, tudo, velho. Nossa. O estreito do bolo, velho. Detecção ao correr do lado de fora como defensor. Cinco segundos. Eu confesso que eu não peguei essa fase. Eu joguei o beta, mas a primeira temporada do Sigi em si eu não joguei. Mas eu lembro dessa época. Nesse caso aqui em 2016, era cinco segundos. Mas, se eu não me engano, depois ficou dois segundos durante uns bons anos, viu? Acho que foi lá no finalzinho do ano cinco que eles tiraram isso daqui. Ou eles reduziram pra um segundo, coisa assim. De SMG-11 com a Kog. Jäger com a Kog. Cara, essa daqui em 2017 era o terror, mano. Olha lá, dois segundos. Você pulava. Ia com a Kogizinha, meu filho. GGWP. Esquece. E nessa época, a arma do Jäger e do Bandit, ela já dava um pulinho. Ela já dava aquela quicadinha. Mas era um negócio que era bem mais controlável, por incrível que pareça. Meio bizarro, né? Tipo, pulava mais e era mais fácil. Nossa. A Kog com o Strafe rápido, mano. Olha o terror que isso era. Olha o terror que isso era. Imagina um cara que joga no Xbox tendo que counterar isso daqui, velho. Nossa, eu apanhava, velho. Apanhava. Nossa, era muito forte, velho. Nossa, antiga Oregon, velho. Olha isso, mano. É legal esse tipo de vídeo porque dá pra gente ver o antes e o depois dos mapas, né? Porque, cara, praticamente todos os mapas originais do Siege foram alterados. Nossa, mano. Os mapas noturnos, tá ligado? Hoje, muita gente, inclusive, pede que isso volte. Que doideira, mano. Que doideira. Nossa, antiga Oregon, esse pixelzinho era forte, viu? Nossa, o hipfire do maestro. Eu lembro disso. Essa foi uma das armas mais complicadas de serem balanceadas, cara. Era um hipfire extremamente concentrado e ainda tinha a Kog numa arma que tem 80 balas. Era um pouquinho quebrado. Olha isso, velho. Olha isso, cara. Era muito quebrado. Confesso que hoje o maestro tá precisando de um buffzinho pra ficar mais atrativo. Mas, cara, esse daqui era muito quebrado. Era muito fora da curva. A tática do recruta quando foi criada. Grande patifeira, Drizzy, galera, lá de 2015, OG, que criou essa tática. Se eu não pegasse recruta, meu filho, ó. TK, esquece. O negócio era doideira, velho. Nossa, a textura da Smoke spamando granada. Ave Maria, velho. Ave Maria. Inclusive, verdade, isso daqui, antigamente, no modo ranqueado, a gente não tinha só bomba. A gente tinha proteger área e refém no modo ranqueado. Depois eles colocaram de uma forma mais competitiva e tal. Mas tinha essa daí de proteger container, pegar refém. E, infelizmente, isso daí de que tá pra não morrer existe desde os primórdios do Ossija. A galera não mudou nesse quesito, infelizmente. Mas é engraçado, né? Tipo, como o tiro das armas, tipo, o som do jogo, a iluminação, tudo era pior, mas parecia mais realista, tá ligado? Tipo, eu não sei até onde isso é bom. Porque hoje o Seed, ele ficou um jogo mais competitivo, só que ele deixou muito da essência dele pra trás, não parece? O que você fez? Você fez isso. Oh, meu Deus! Uh, essa voz craca. Uh, essa voz craca. Nossa, o antigo canal, velho. Olha isso. Nossa, o canal era injogável, injogável no passado. Não que hoje seja um dos melhores mapas, mas... Antigamente. Olha isso, velho. Tá vendo? Tipo, a partícula do sangue, a iluminação do mapa, o estrondo da arma. Tipo, era outro jogo, né, velho? Isso daqui de você receber pontos por incapacitar alguém também era bem maneiro. Era bem maneiro. Eu sinto uma falta absurda disso. É... O que aconteceu aqui? Shields, ADS, Speed com Hipfire? Ah, sim. O Hipfire dos escudos. O Hipfire dos escudos. Nossa. Isso era muito forte. Bizarro, velho. O antigo chalé... Hum... Hum... O antigo chalé não tinha região do azul, tá ligado? O azul era fechadinho, era um corredor. Não era, literalmente, uma área ali pra você ficar e defender a Vega também. Bem maneiro. Pô, mas esse Blitz aqui também só pegou frica, hein, velho? Era muito rápido o tempo de sacada, né, velho? Muito rápido. Olha. Era muito rápido. Mano, mas é isso que eu tô falando. Olha a iluminação desse canal. Olha como o negócio mesmo... É porque já é a versão noturna, mas... Olha como, tipo, onde é um cômodo com um branco mais frio... Você percebe, tá ligado? Que tem uma iluminação diferente. Cara, era outra iluminação. Era uma parada muito mais realista, tá ligado? A fumaça da pólvora. Cara, que loucura. Que loucura. O jogo era muito mais bonito antigamente, cara. Eu tinha esquecido disso. Nossa. Torreta do Tashanka, cara. Que doideira. Que doideira. E essa foi uma das primeiras versões, tá? Depois eles chegaram a colocar até um escudinho. Colocaram, assim, tipo um vidro de proteção balístico pro Tashanka. Mas aí eles falaram, cara, não resolveu nada. A gente só gastou recurso. Vamos refazer o gadget inteiro em 2020. Mas, cara, isso daqui é muito memorável. Isso daqui que é a cara do Rainbow Six, né? Você falava de Rainbow Six em 2015 e tinha Ash, Sled e Tashanka, tá ligado? Olha o antigo chalé. A região da adega, mano. Que doideira. Que doideira. Que doideira. Olha a região... Nossa, a salinha da adega. Isso daqui é muito... Nossa. Ah, verdade. Quando você voltava, você voltava com 50 de vida após o R.S. Então, se um aliado seu te levantasse, você voltava com 50 de vida. Cara, isso daqui era muito forte. Imagina esse método de hoje, mano. Um por quatro permanecer. Vamos lá. Ó, isso daqui do Tashanka nunca funcionava. Mas quando funcionava, rapaziada, que negócio legal, velho. Não, aqui é Troll. Aqui é Troll. Aqui é Troll. Numa situação real, isso daqui não aconteceria numa partida, tá? Isso daqui é bem... Não era assim antigamente, tá? Jogadores de Rainbow Six de 2020 pra frente. Não era assim. Posso assegurar. Era raro isso daqui dar certo. Olha lá, tá vendo? Agora ele tinha o vidrinho de proteção e tudo mais. Que era meio que... Como se fosse um C, né? Meio inclinado na lateral e reta na frente. Burst to Fire. Ah, nossa, verdade. A Clash, quando ela foi lançada, essa SMG que ela tem hoje como arma secundária, que é a primária dela, na verdade, era de rajadinha, né? Era tipo... Era de rajadinha, não era automática como é hoje, velho. Era muito ruim de usar. Era muito ruim. O Scandal Lion, nossa. Levava três segundos pra começar, mas quando começava, olha lá, ó. O All Hack liberado, velho. E isso daqui era muito broken, velho. Se você se mexer, você ficava espotado ali durante dois, três segundos, com todo o seu contorno ali aparecendo. Cara, era muito quebrado. Isso era muito forte. Olha lá, três segundos pra começar. Mas quando começava, velho, olha lá, ó. SMG-12, nossa. As SMG secundárias antigamente, velho, é isso. Ó, o antigo arranha-céu, velho. Que doideira, que doideira. Foi até por isso que a Ubisoft, ela mexeu nesse negócio, porque muita gente utilizava do Kayab e o Vigil com a SMG-12 como se fosse arma primária. E os caras falaram, não, 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 não está ok, não está ok isso daqui, vamos mudar. Não estão usando a MK14, vamos mudar. Aí acabou que virou o que virou. Na MK17, eu acho que é da CallWish, mas enfim. Hummm. Isso daqui era forte. A opção de se levantar com a Zofia. Zofia, Zofia, Zofia. Pô, e eu lembro que esse daqui já garantiu muitas rodadas no competitivo. Eu lembro de pelo menos umas 3, 4 rodadas que o Pro Player conseguiu salvar, porque estava de Zofia, cara, esse daqui era muito broken. Muito broken. Sem contar que antigamente Zofia tinha 3 concussões, né, no lançador. 3 não, 4, na verdade, né. Loucura, velho, loucura. Isso está acontecendo até hoje com a Finca, né. Que a Finca cai, ela levanta, volta lá para o game. Como a Finca está mais no meta hoje. Oh, meu Deus. Nossa, o drone de choque da Twitch. Ela tinha 14 granadas que davam 10 de dano, velho. Você pegava ali o cara que estava AFK durante a partida, mano. Tacava ali laser. Você pegava a Frica sem nem entrar no mapa, mano. Esse daqui era muito broken. Só que em compensação a Twitch só tinha um drone, né. Ela não tinha dois como hoje. Mas olha isso. 15, 14 choques, velho. Era muito broken, velho. Era muito broken, cara. Com 3 choques ele deu 30 de dano no cara, velho. Era muito broken. Nossa, e olha como era o drone. Cheio de luzinha. Cheio de partícula. Flare. Era muito mais realista o jogo, velho. Oh, mas isso daqui é bullying, tá. Isso daqui é bullying, cara. Isso daqui é até... Desleal fazer um negócio desse, cara. Desleal. Nossa, mas era muito gratificante quando derrubava no drone de choque, velho. Muito gratificante. Que deideira. Nossa, e você vê, né, mano, como era diferente o mapa noturno. Quase não dá pra ver o Tashanka, mano. Você tinha que aumentar, de fato, o brilho do jogo, velho. Os mapas noturnos tinham uma iluminação muito realista. Cara, que negócio medonha. Que negócio medonha, chat. Agumaine do Lesion? Como que era antigamente? Ah, verdade. Você já tomava 10 de dano hitskill com o Agumaine. Tipo, não que hoje seja muito diferente, né. Mas aqui, pô, o negócio ficava invisível. Era bem difícil de ver na época. Olha, cheio de Agumainezinha. Pisou, morreu. Pisou, morreu. Isso era muito quebrado. Isso dá pra fazer hoje, tá? Isso tem como fazer. Se você segurar todas as Agumainez e no final do round tacar e o cara pisar, ele morre direto. Olha isso. Cheio de Agumainezinha, não dá pra ver nada, velho. Mais balanceado, mas... Isso daqui do Mozi gera gatilha, hein. Mozi com Super Shorty. Era um operador com duas armas fortes de primária. Uma 12 secundária e esse 4. Cara. E ainda com o Getty de pegar Intel. Era muito forte. Muito forte. A antiga Oregon. Olha lá como era a região do azul. Toda apertada, toda difícil, mano. Os mapas, eles eram muito mais apertados, né? Eles eram muito mais fechados. Hoje é uma parada que as salas, elas são um pouquinho maiores. Só que, em sensação, tem muito mais salinha pra você dronar. A iluminação dos mapas, tá vendo? Era muito diferente. A região da cozinha, com a salinha dali do... Da... Qual é o nome? A regiãozinha ali que deixa as comidas estocadinhas? Do armazém? Enfim. Sala de jantar. Cara, club com escada de mão na garagem. Olha isso. Isso é old. Isso é muito old. Parte do servidor, sem a janelinha pra pular. O dinheiro, inclusive, ele era separado, tá? Pra você passar pra suíte, você tinha que dar tipo um run-out. Com uma granada de impacto, né? Uma biribinha. Uma C4. Aí, ó. Era tudo fechado. Não tinha a parte da construção, tá ligado? Doideira, velho. Doideira. Olha, a região do azul que não existia escada nova, né? Que a gente fala que é escada nova. Porque até 2018 não tinha essa escada que você descia no azul, mano. Muito maneiro. Olha onde fica canal, velho. Nossa. Era outro mapa, cara. A parte do kayak era conectada com a parte de fora do mapa. Que bizarro. Que da hora, velho. Nossa, todas aquelas janelas ali, mano. Era impossível você definir essa posição. O tanto de janela que tem aqui, velho. Mano. É isso que eu sinto falta do Seed, sabe? Antigamente, os mapas, eles pareciam ter muito mais identidade do que eles têm hoje. Hoje é tipo um mapa quadrado que vai ter dois ou três andares. Tipo, muda pouquíssima coisa. Antigamente, não, cara. Antigamente, era literalmente cada mapa com a sua identidade. Isso daqui era muito fera. Um antigo chalé, cara. Não existia, né? A região do solário. Isso daqui até que é recente, né? Isso daqui foi atualizado em 2020, se não me engano. Mas, cara, era outro mapa, velho. Só o fato de ter a versão noturna, né? A versão de noite do mapa, velho. Olha isso, cara. Nossa, escadaria, velho. Pô, bate uma saudade, hein, velho. Bate uma saudade. Nem por ser bom ou por ser pior, mas, sabe? Tipo, de ter lembranças de ter jogado essa época do Seed, cara. Essa adega me pega, viu, mano? Lembranças boas, velho. O antigo café, velho. Cheio de janelinha, olha. Tudo aberto. A parte da cozinha, acho que foi uma das que mais mudaram, cara. Olha isso. Eu acho que esse daqui é um dos maiores pontos de acerto da Ubisoft quando a gente fala de retrabalho de mapa, cara. Essa antiga cozinha era tenebrosa de ruim, velho. Olha isso. Era cheio de paredezinha. A parte do frigorifo era gigante, velho. Que doideira. Corredor separado em duas coisinhas também. Nossa, era caótico. Era caótico. Olha. Olha que doideira, velho. É por isso que eu acho que a galera deu hate quando eles lançaram aquele modo Legacy lá, né? Tipo, ah, relembre os melhores. Melhores momentos do Rainbow Six Siege. Por isso que a galera deu hate. Porque o negócio não trouxe essa essência de volta. Trouxe, tipo, uma, duas, três miras de volta. Você jogava ali. Não trouxe a iluminação de volta. Se eles tivessem lançado aquele modo Legacy igual que a gente tá vendo, claro que não é ser 100% igual por causa de limitações técnicas. não só colocar uma ou duas miras, tá ligado? Nossa, olha essa parte do bar, mano. Sem as varandinhas novas. A Candela da Ing, essa daqui eu não lembro. Ah, verdade. Era o contrário, né? Verdade. Você arremessava a Candela e no primeiro modo dela ela já caía no chão e já estourava, né? Pra você fazer ela rolar, você tinha que segurar três negocinhos dela, véi. Você tinha que segurar três negocinhos. Hoje, é completamente contrário. É bem mais intuitivo, porque você imagina que a Candela é que nem uma granada. Então, você consegue cozinhar ela mais fácil. Memórias honoráveis. Vamos lá. Ciclata na Frost, no Smoke, na Caveira. A Impido Thatcher conseguia quebrar os gadgets ao invés de desabilitar temporariamente, isso daqui é verdade. Só que daí eles quiseram mudar porque ficou uma parada muito binária. Enfim, era um negócio muito forte, eles não queriam aquilo e fizeram a versão que existe hoje que é muito overpowered de qualquer forma, tá ligado? O gadget da IQ que foi retrabalhado. A Doca Infinity Call? Ah, verdade que ela não parava de tocar. Mas, olha lá, o Echo também tinha invisibilidade no drone. A armadilha do Capcom ficava com o fiozinho vermelho, não era retrabalhado, não era invisível. O escudo Vulcan do Goyo. O Banshee da Miluza era prova de balas. Nossa, que bizarro, velho. O escudo antigo também era bem estranho. O Kaid tinha três Electrocloths. O da Zofia que eu te falei também, ó. Quatro Stums. A Valkyrie tinha quatro câmeras. O Bandit tinha três arames, né? O Bandit era o único defensor que tinha três arames farpados na época. A mudança dos pellets da Ibana, que rolou em 2021. O cluster do Fuse não podia ser colocado em parede reforçada. A parada do Dock e do Hulk reworkados. A finca se levantar sozinha. Nossa, o Air Jab da Nômade, cara. A verdade. A Nômade, quando ela foi anunciada, o Air Jab não tinha aquele tempinho de ativação. Se ele encostasse no chão e tivesse três caras ali na região, mano, todo mundo voava, velho. Teve as mudanças de sensibilidade não estunda ela, né, cara? Que loucura. E, guys, qual que foi a ideia? Qual que foi a ideia de fazer esse vídeo? Eu acho que é muito louco a gente ver como que o Seed, ele mudou em oito anos de conteúdo. Porque, às vezes, teve a galera que, assim como eu, jogou o jogo no Battle ou no primeiro ano de conteúdo e, às vezes, até esqueceu que tinha uma coisa ou outra, velho. Tem muito mais que a gente pode reagir. Se vocês quiserem, inclusive, deixem um comentário depois que a gente faz mais reacts de coisas nostálgicas e memoráveis do Rainbow Six Siege. Mas acho que isso daqui é muito importante pra gente ver como que o Seed, ele pode mudar daqui mais dez anos, tá ligado? Pra mim, faz muito sentido. Agora contextualizando toda a ideia do vídeo. Pra mim, faz muito sentido. Tudo que tá acontecendo hoje no Rainbow Six tá acontecendo porque os caras estão fazendo investimento num Siege 2. Pra mim, faz total sentido. Porque, veja, 2024, né, no nono ano de conteúdo, já tem a especulação que a gente vai receber três operadores novos ao invés de quatro. A gente nunca recebeu menos que quatro operadores novos por ano. Por que que do nada a gente vai receber um operador a menos? Sem contar que já existe especulações de que um novo jogo da franquia Rainbow Six tá em desenvolvimento, né? A gente não sabe até onde isso é verdade ou não, é apenas um rumor. Mas sabe, tipo, tudo aponta pra que a Ubisoft realmente esteja fazendo um Rainbow Six Siege 2. O próprio CS já lançou três versões diferentes, né? O CS 1.6, CS Go e agora o CS 2. Não é vergonha nenhuma porque, vamos combinar, um jogo como o Rainbow Six Siege ele foi feito o quê? Baseado que ele foi anunciado em 2015, ele deve ter começado ali uns dois anos antes, 2013. Cara, a gente tá jogando um jogo hoje que tem tecnologia de 2013. Claro que os devs vão atualizando e tudo mais, mas os antigos devs, né? A galera que produzia ali o jogo originalmente que saiu da Ubisoft, eles falaram, cara, o problema do Siege é o código, cara. O código, ele é todo mal feito, ele é todo bagunçado. Tanto que se não fosse a Operation Health em 2017, talvez o jogo já teria morrido hoje. A gente não teria todo esse conteúdo que a gente recebe. A gente lança as mesmas coisas, tá ligado? O mesmo conteúdo que a gente tem hoje. mapa, operador, skin, tudo. Só que com uma base mais atualizada, com um código melhor pros devs ali mexerem no jogo, que dê pra corrigir bug rápido, um anti-hit que tem algoritmos mais precisos. Sem contar que faz muito sentido a gente imaginar que um Siege 2, ele existe em algum momento, porque cai perfeitamente naquela lógica da Ubisoft. The Crew Modern Fast era pra ser uma DLC do The Crew 2. Rainbow Six Extraction era pra ser um modo de jogo, como foi o evento Outbreak, que era literalmente o mesmo jogo, mas eles transformaram em um jogo novo. Então a Ubisoft tem essa prática. Lançar um jogo novo do que investir no que já existe. Pensa bem, o que pega melhor? Jogue agora o Rainbow Six Siege atualizado ou jogue o novo Rainbow Six Siege 2? Então, espero de verdade que todas essas teorias da conspiração em volta de um Rainbow Six Siege novo ou de uma versão mais atualizada do que a gente tem hoje exista. Pra você, faz sentido a Ubisoft anunciar um Rainbow Six Siege 2? É loucura demais imaginar que um dia eles façam uma coisa do tipo? Comenta aí abaixo a sua opinião e comenta também se você quer que eu faça uma parte 2 desse React com mais coisas antigas que o Rainbow Six Siege tinha no passado. Fechou? Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Não esquece de enviar esse vídeo para o seu amigo se você curtiu para ajudar no feedback positivo do canal. Eu me chamo Gabriel Serker e esse foi mais um vídeo completo do que nós desejamos pra vocês. Espero poder contar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais, galera. E aí